Aí sim, até que enfim, alguém ganhou. Baratos, baratos! Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje é dia de um vídeo espetacular nesse canal. Espetacular e bombacho, porque vai ter desafio, vai ter desafio pra galera, valendo dinheiro. Olha isso aqui. Esse vídeo está sendo patrocinado. Então tenta aqui, 500 reais. Quem comer é mais rápido que o Júlio? Vai levar 500 reais na lata, na hora. Posso participar? Eu vou perder. Se você perder, vai ter que pagar mil. Estou fora. E o pessoal não vai pagar nada, vai comer de graça e vai ter a oportunidade de ganhar 500 reais. Então vamos votar nessa de 15 mil likes, a gente vota e aumenta um pouquinho o valor supremo, hein? Aproveitar que é dezembro, mês de Natal, mês de gastar muito, né? Porque a gente sabe que Natal, ano novo, a gente gasta, sempre tem mais contas. Então a gente vai ajudar alguém hoje. E se vocês gostarem, a gente vai ajudar mais mesmo. E ainda fazer um vídeo super divertido pra vocês. Chegou a hora de falar do patrocinador desse canal, que é a Blaze. Um site de jogos que você pode se divertir e também ganhar dinheiro. É um site pra maiores de 18 anos, mas cuidado, não vai gastar o que você não tem. E você pode estar jogando pelo celular ou pelo computador. E pra fazer o depósito é super simples. No site mesmo tem um botãozinho de depositar. E a gente sempre recomenda o Pix ou o cartão de crédito por ser mais rápido. Lembrando que as retiradas também são bem fáceis quando você ganha no jogo. E quando você for jogar, lembra de usar o nosso código que é FOME. E ganha um bônus de depósito total de até 5 mil reais. E agora eu vou mostrar pra vocês os jogos originais da Blaze. A gente tem o Crash. Você coloca um valor, ele vai multiplicando e você tem que sair antes de dar Crash. Tem também o Double, tem a opção vermelho, preto e branco. Branco multiplica 14 vezes. Agora vamos de mais. E é o seguinte, você tem as minas. Você tem que escolher quantas minas coloca. Quanto mais minas, mais pontuação você tem quando pega o diamante. E agora eu vou jogar o Dice, que é o novo jogo da Blaze. E ele que tem aqui na capa uns dadinhos. Vamos lá ver, vou mostrar pra vocês como que faz pra jogar esse jogo. E no Dice é o seguinte, tem o número de 0 a 100. Você tem que colocar onde você acha que vai cair. Lembrando que quanto mais alto, maior é a multiplicação do valor. Eu vou deixar nos 60, 60 pra cima. Agora se for de 60 pra cima, eu ganho, multiplico o valor que tá aqui que é 2,3. Se eu colocasse mais acima, ia ser maior ainda o valor. Mas eu vou deixar 60 e a chance de ganho é 40%, você tá falando. E me deseja em sorte. Vamos lá. Sobe. Muito rápido o negócio. Já multipliquei e fui pra 4.799, hein? Aí sim, hein? Então quando for fazer o primeiro depósito, lembra de usar o nosso código FORME pra ter bônus total de até 5 mil reais. O primeiro que eu vou pegar vai ser o maior lanche do Backdowns. Então vai ser dois números. E agora serão 10 coxinhas do ragaço. E aqui serão 7 espirras pra cada. Esse aqui vai ser mais puxado, hein? Backstacker 4.0. Será que alguém vai conseguir comer esse? Agora a missão é pra Ana. Ela vai encontrar alguém que tenha a coragem de me desafiar. Esse... Brincadeirinha, né? Esse desafio valendo dinheiro. Mas calma aí. A primeira pessoa ganha 100, o segundo 200 já ganha 500 logo de cara. O que você acha, câmera? 500 logo de cara ou vou aumentando? Ah, eu acho que 500 de quê? Pra ganhar de você é meio difícil, né? 500 logo de cara? Logo de cara. Então a câmera mandou, então vamos lá. Vamos atrás de alguém. Não. Ih, já tá pedindo? Tá pedindo. Não quer participar de um desafio e ganhar dinheiro ali? Tem certeza? Tem certeza. O problema é que quem conhece o canal não quer participar. Você que conhece o canal tem que participar, gente. Há chances de ganhar dinheiro. Tá fazendo o quê por aqui? Tá passeando? Comendo. Já pegou a comida? Já. Ah, então beleza. Você faz com o canal? Um desafio ou não? Qual qual é o desafio? É tentar aclamar mais rápido que um número aqui e ganhar 500 reais. Qualquer um dos números. Só um. Um que você escolher. Ou o McDonald's. Tem que subir mais rápido que quem? Que eu. Ah, isso aí. Ele não tem que participar para ganhar dinheiro? Aí, pai. Vamos lá, pai. Vamos lá, pai. Bora? Vamos, vamos. Tá aí. Assim que eu gosto. Olha lá. Inscrito do canal. Como que é o seu nome? João. João. João, inscrito do canal representando a gente. Então bora lá, João. Escolhe aqui o que você quer. Vamos de coxinha. Coxinha? É. Coxinha. Dez coxinhas. Ô, João. Eu vou deixar o dinheiro do seu lado para te animar. Diringiringiringiringiring. O final do ano é bom, hein? O que eles esperam? O João Fábio acertou o desafio. Muito obrigado, João. Ele é inscrito no canal. Então se ele comer mais rápido que eu, ganha 500 reais. Mas ele já comeu. Se ele comer tudo, já vai levar 50 reais. Merecido. Vamos lá. De qualquer forma, você vai sair ganhando. Fome! Balendo! Bora, bora, bora! Espera! Vamos lá. Vai, gente! Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem! Vem. Vem, vem. Bora, João, bora, João! Vai, papai! Vai, papai! Vamos tudo pra ganhar os 50 que ele falou, então. Aguenta? Tô com o pé. Quer ser o próximo? 500, então? Quer ser o próximo? 500 reais? Tá lá! Agora tem que deixar o dinheiro que ele vai ganhar, ó. Então, mas cara, o João perdeu 500, mas o Júlio falou que se ele comer tudo, leva 50, então vamos ver. 50 não tem, vai no Pix. Vai no 100. Ele é espírito. Aí você não iria, aí você não iria, aí você não iria, aí você não iria. Então vai, João. Se comer, ó, tá em dois minutos. Se você comer até os 4, leva 100, então. Bora lá, vai. Direto na mão dela. Direto na mão dela. Aí, 2,40. Dá tempo, hein? Dá tempo, dá tempo. Tudo bem? É normal. Agora pode... Você fica tenso. Você tem que comer mais rápido que ele. 15 reais, dá pra não apresentar. É direto pra ela ou pra você? Direto pra ela. Papai ganhou, hein? Obrigadão por ter participado, foi muito bem. A barba suja, é isso aí. Sigam, tá? Sigam que eles são excelentes. Aí, eu levou cenzão pra casa. O Vinicius, a segurança aqui do shopping, tá no horário de almoço e ele quer me desafiar também, hein? De boa. Tá preparado? Tô. Oi, homem. Ele é gente magra, assim, come rápido, velho. Perigoso, hein? Rápido e muito... E cabe muito. Você é de comer bastante mesmo? Tô. Caraca. Então, vamos ver. Mas agora que eu vou ser comendo uma coxinha por segundo, já fiquei na espirinha, mas não tá assim, né? E o que você acha que você ganharia de mim aí? A espirra. Esfirra? Esfirra. E aí, Ana, qual que é os prêmios agora? Quem é então? Quem é então e o Vinicius vai levar que eu tô confiante. 3, 2, 1, valendo! Aê, o Vinicius já meteu 3 na boca, Júlio. Vamos! A galera tá terceira aqui, ó. Bora no próximo? Vergonha, Vinicius. Vem pra brincar, Vinicius. Que isso, Vinicius? Eu quero dar 500 reais, pelo amor de Deus! Não, não. Não. Aê, aê, aê! 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 Bora no próximo? Aguenta, ele aguenta! Isso é doce, hein? O mamãe que ele começou a entender, onde que ele se meteu? Bora! Bora! 500 na mesa! Comer mais rápido que ele leva 500 reais! Bora! Vamos! E aqui, Ana, cinquentão, né? Vai comer tudo? O Julio tá muito bonzinho nesse vídeo! Não, os primeiros ingressem! Tá muito bonzinho! Eu tô vendo que quem vai ficar sem presente esse ano sou eu! Comer tudo é cinquentão, né? Tem que ir ter um prêmio! É isso aí, Vinícius, merecido, comeu tudo, cinquenta reais! Comeu de graça, levou uns cinquenta reais! É, Ana! Valeu! Valeu! Passando por aqui, decidiu participar do desafio. Então, você escolhe, Max! Burger King ou McDonald's? Burger King! Aê! Bora, Max! Eu tô confiante agora aqui então, hein? E, ó, vou te falar uma coisa! Eu tô muito triste! Porque a gente já abordou umas 500 pessoas! Da próxima vez eu vou colocar na comunidade e lá no Instagram! Que aí vocês já fiquem sabendo e vão participar! Porque, gente, 500 reais! E é isso, galera! O Marcos aceitou o desafio! MagStacker 4.0 com cheddar e ainda tem batata frita! Refrigerante é opcional! Não precisa comer, não precisa tomar tudo! Mas a batata e o lanche tem que comer tudo! Se quiser ganhar 500 reais! Bora! Que então na mesa, Marcos! Pra te dar confiança! E outra coisa! Tô torcendo por você! Meu marido que me perdoe! 3... 2... 1... Valendo! Bora, Marcos! 2... 3... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 5... Impossível, é vida? 5... 6... 5... 5... 5... Muito bom, Marcos! Tá muito bem! 5... 5... 5... 6... 6... Era só isso, sabia? 6... Se ele não aguentar, tem mais um... Aí depois pode vir o senhor, então! Ele tá cheio já, cada hora ele enche mais Bora Marcos! Bora Marcos! Bora Mostrão Marcos é o Eduardo, tá? Esse aqui é o Júlio Marcos é o Júlio Marcos terminou o lanche, o Júlio ainda não Que isso Júlio? Marcos é o Júlio Marcos é o Júlio Marcos é o Júlio Engoli, abre a boca, vamos lá Tá pego Não Tá de sacanagem Júlio Meu coração agora, vai Marcos Agora eu fiquei com o idói do Marcos É, ele merece um premizinho, né? Merece alguma coisa, vai Natal, Natal, Natal Vai, vai, vai Deixa eu pegar 10 segundos Vai por quanto tempo? 10 segundos? 1 segundo É, 100 reais O Marcos merece 100 reais ou não merece? Pode mandar, a mão tá suja Sabe qual é o problema? É sua esposa ali Ela já tá de olho no dinheiro Que nem viria eu te falar nada Parabéns, velho, você come bem É, eu tentei Valeu, gente Olha lá, não quis participar, agora quer dividir o dinheiro Tá fácil, viu? Fácil E é isso, galera Já foi vários desafios 7 coxinhas 10 espirras Mega stacker Agora é o Big Taste Big Taste? É isso E ainda junto com batata É o quarto desafio Já tô ficando cheio E agora, dessa vez Quem tá vindo aqui é o Denner E aí, Ana? Tô confiante Tá confiante? Vou deixar o dinheiro aqui, ó Com o Denner Nossa, eu não quero mais comer Viu? Eu falei pra você que ele ia tá cheio Eu falei Não tá, não tá Gente, eu não quero mais comer Vamos lá 3, 2, 1 Valendo, bora Bora, Denner Que é fácil E aí E aí E aí E aí O cara ficou mais rápido, parece Depois do outro Pelo menos comeu de graça Fala aí Pode levar É, pode ser Se quiser comer tudo, pode comer Agora Ou quer comer depois Você que sabe Ah, então beleza Mas valeu participar, Denner E aí, acabou? Voltou? Não, mas vai participar Se você falar que vai, eu compro Aê Eu gosto assim Inscrito do canal Ah, vai ver o quê? Montra a cara do marido Agora é a última Ele achou que tinha acabado Mas eu achei agora o cara que vai ganhar Como que é o seu nome? Leonardo agora vai ganhar porque o Leonardo é o quinto É, eu já desociei já Se você não ganhar, você vai pagar quinto E aí, esse é o seu nome Vou desafiar o Julio no balde de sorvete Dois, né? Vem cá Você aguenta dois litros? Dez minutos, mas eu aguento Não, mentira Tô brincando Primeiro Eu nunca vi alguém ganhar 500 reais Tão fácil na minha vida Como você vai ganhar longe Vamos ver, né? E aí, galera Já estou cheio Já foram quatro desafios puxados Agora, baldão de um quilo Um litro de balde Quem me desafiou dessa vez foi o? Leonardo 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 que é inscrito no canal Tava só de ouro E alguém viu que eu Viu que eu já comi bastante Tô maquiado Ele ficou só esperando O momento do baqueamento, Julio Agora já deixa E agora é o último, hein? Ah, não Isso aí O incentivo, né? Quem, então? Tá na mesa Tá bonito Três Dois Um Valeu Bora, bora, bora Quem, então, Leonardo? Quem, então, Leonardo? Acomanho da colher Que o Leonardo tá metendo na boca Agora o Julio pegou Desacante de peso Lieu Tego Sie Jornal E A gente A gente Você Você Muito bom. Não aguento mais Já deu Não aguento mais Aí sim, até que enfim alguém ganhou E então? Aí ativa, fecha o dente E é isso galera, esse é o vídeo de hoje A ideia realmente era vem ganhar O Leonardo ganhou Era o quinto desafio, era o desafio puxado para mim Eu já estava cheio Estava sentindo um reburriço de comida e sorvete Já estava bem estranho E aí ganhou facilmente Comeu muito bem inclusive E é isso aí gente, esse foi o vídeo de hoje O Julio está muito cheio Cansado? Eu estou cheio Tem mais espaço mas não tem mais velocidade Já acabou a velocidade, comi demais Mas foi um vídeo diferente, espero que vocês gostem né? Eu fiquei muito feliz da 500 reais para alguém que realmente mereceu Porque a pessoa comeu mais rápido que ele E não foi só isso, teve comida também Mais uns 300, 400, não sei Não, e fora as premiações que ele foi dando no meio do vídeo Eu achei errado Comentem o que vocês acham Que tem que ter premiação no meio do vídeo Ou não? É só quem ganhar mesmo dele que merece Talvez só o primeiro para motivar Mas é, passou um pouco Você foi o rapaz lá que ficou muito próximo com você É E é isso galera Vídeo com orçamento aí de mil reais Beleza o seu like para a gente fazer novamente Não dá para ser tanta frequência Mas se vocês mandarem 15 mil Já vamos no próximo 15 mil like gente né? 15 mil reais não, calma 15 mil likes Quem quiser patrocinar também Comenta aqui embaixo Já manda o direct Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Aqui tem mais 4 vídeos muito legais para vocês E até o próximo Tchau